Quem que é essa? Eu. Eu quero. É linda, né? É linda. Belíssima. E essa aqui? Ei. Essa de nós tem uma que cedeu. Ah, então não vai ter não. É, amarela, né? Foi. Cada um cedeu. Mais uma. Deixa eu olhar, na verdade, porque às vezes eu também tô dando sem olhar. Vai, pequena. Olha essa. Ah, é da balena. Daquela bebida, né? Daquela bebida. Vem o dojo dessa. Daquela bebida rosa. Alguém deve ter mandado o dono da marca. Olha a energia da rainha ali no cantinho. Agora já é pela roupa, viu? Olha, Adriana, esse tá ganhando cabide. Esse aqui, ó, é cinza. Olha a quantidade de roupa que a gente consegue. Conseguiu tirar pra doar? Olha pra isso. Uma. Duas. Um. Três. Isso aqui é pra doação, né? É. Olha pra isso. Menina, eu esqueci dessa jaqueta. Linda. Essa jaqueta é linda demais. É uma blusa. É linda. Ó, esqueci. Você esqueceu desses tênis também, viu? Qual foi? Eita, eu comprei fora. Esqueci. Nunca usei. Bota na vitrine pra mim olhando. Eita, isso também. Vai. E essa camisa aqui, ó. Da Prada. Eita, esqueci também. Vão me lembrando, gente. Senão vai ficando tudo murcho aí. Mas essa camisa é linda demais. Rapaz, como é que eu não usei isso? E eu não gosto de coisa de estampa. Mas essa é estilosa. Essa é... Sabe, tá douradinho. A gente pode ser deixou aqui embrulhadinho. Ou é pra dar pau vendo? Não. Essa não. É, vocês estão dizendo que dá pro pessoal do Viaduto. Eles vendem. É, realmente. As meninas vão dar lá na comunidade delas. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Tá ouvindo. Lavou? Faz bem-vindo a lavar a chinela. Vai lavar. Ei. Eu lavo tudo. Eita. A minha chinela encadiu. Cabo toda a roupa. Passa. Já vai. Passa. Ó. Tá achando ela muito de bojo? Ó. Cabo toda a roupa. Passa. Passa. Ó que eu lavei, ó. Tô até cheio de minha óssea. Ih, estão deixando a desejar, hein? Fala, cara. Estão deixando a desejar, viu? Ela disse o quê? O quê? Ela disse o quê? O quê? Ela disse o quê? A chinela da Raê. É da Andréia que ela chinela. É da Andréia. A Andréia? É. Mentira. É. É você que é no como do meu. Ai, é pra conteria. Pra te contar. Fica só essa. Foi você. Não. Essa daqui é do vigílio. Nada dela. Vigílio, talão. Eu nunca vi. Passa. É com o número 37. É. Olha a dama do vigílio que ela deixou. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Eita. Meu velhote. Eita. Como tá bonito, pai. Meu Deus do céu. Vai cá, vem. Vem, me dá um chico. Fala com a família. Ei, eu vou comprar a casa pra vocês até ano que vem. Não quer não? Não quer não? De jeito nenhum. Não quer não vir morar aqui. Quero, amor filho. Você vai se entender. Vai ficar melhor aqui. Vai se entender. Vai pagar tanto. É melhor a gente tá aqui. Meu filho. A gente faz o que o filho quer. Não faz não. Vamos deixar esse assunto pra ano que vem. Né? Pra ano que vem. Então o senhor não quer sair dependendo, não? Não. De jeito nenhum. Eita, Guta. Saiu não. E? É o favorável. Se você botar de vinho lá, pode... É, fica lá. Quem já viu. Ano que vem é conversa sobre. Ano que vem. Vamos deixar pra ano que vem. O que vem é lá, olhar eu, faço, dar beijinho e faço. Tá. Viu? Tá. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Não é pra tarde, deixa a gente sair. Não, mulher. Tchau. Tchau.